e aí pessoal do canal aqui com vocês mais um novo vídeo nesse vídeo vou trazer para vocês esse trabalho manual dos carandeses filipinos e como eu moro fora do Brasil eu conheço vários filipinos carandeses e perguntei se será verdade e eles falaram que sim então bora lá ver o vídeo do início e se você é inscrito inscreva-se no canal para mais notificações e no vídeo então bora lá começar o vídeo então já que você escreveu dê o like eu explico para vocês no sul no oriente ali né do continente asiático o pessoal faz muito esse trabalho manual embora pareça piada ou mentira mas não é verdade eu pensei com vários filipinos já vários talandeses também que estão misturando um pouco né no nosso da china o pessoal faz esse trabalho manual mesmo um trabalho como se dizia agrícola né se o pessoal é um trabalho tão simples né eles utilizam a matéria-prima da própria terra poder construir alguns desses aí construído esses vi é construídas as caras para fazer o próprio vídeo mesmo muitos deles fizeram para o próprio vídeo porque ficaram sabendo que o que você pode ter ganhar dinheiro né esse aqui é um dos vídeos do canal do canal que é como uma maneira de ganhar dinheiro e se eles começaram a ganhar dinheiro através de vídeos não sabemos ela é que eu sofri pelo que não se sabe se foi algum que alguma pessoa tinha muita influência né gravou eles trabalharam aqui são pessoas muito simples ou se foram os próprios né porque tem muitos filipinos que estão aqui na itália e não tem acesso a esses moradores que eu posso dizer que são rurais né mas não se sabe ainda mas creio que teve alguém que a qualidade da câmera é muito boa que eles finam né qualidade boa a ideia também né parte deles de construir as costóis casas costóis piscina uma facilidade muito grande porque já fazem isso há anos posso dizer posso dizer séculos mas eles constrói há bastante tempo e alguns deles né pelo que me falaram foram às vezes até contratados ver de outro lugar para construir naquela região ali é um trabalho bem interessante bastante pesado né quem que conhece aí do trabalho humana sabe que não é fácil seja pedreiro né arquiteto que for dá um trabalho danado aí esse pelo que me falaram também né pelo que me falaram nesse vídeo foi feito essa construção demorou mais de 30 dias que eles me falaram né durou mais de 30 dias uma gravação longa que eles cortaram algumas etapas porque tem que pegar bambu pegar lenha né madeira pega nos lugares buscar e não é fácil e os próprios construtores construtores né os rapazes que fizeram eles ficaram muito cansados que era um trabalho mal pesado tava calor entendeu então esse vídeo já foi rodado no youtube com bastante tempo trazendo aqui pra vocês que eu tenho outro vídeo né de como fazer fogão é a lenha que também o pessoal gostou bastante o mesmo é quase que o mesmo tem abordado pelo pessoal filipino né algum desses vídeos o próprio eles próprios liberam para a gente para poder repatriar esse vídeo mostrando para outras pessoas não divulgando o trabalho deles no mundo que a filipina e a thailandia é um lugar são lugares bonitos e exóticos né pessoal muito simples são pequenininhos baixinho são essa muito são alegam nas brasileiras então fica para você se se você quiser também fazer né não é difícil fazer uma piscina dessa é um troco vai dar trabalho se você é meio pode dizer né eu você ou quem for preguiçoso não vai querer fazer mas fica aí a dica né do canal para você é bastante interessante e após a piscina desse aqui no brasil né é um país de origem de origem é um país tropical a capacidade da zona educador ali que a bahia né Pernambuco onde é que tem uma região muito quente então uma região que poderia só né animar-se a fazer esse tipo de posso dizer nessa casa casa de oi Transcrição e Legendas por Quintena Coelho